Nada muito bom, mas eu não posso reclamar Cheguei muito mais longe do que eu pude imaginar Deveria me encontrar em melhor situação Poderia ter ficado menos tempo na prisão Eu tenho consciência do que fiz e só lamento não ter feito direito Matei e sei que mereço morrer Não mataria se não tivesse porquê Eu devo admitir que não foi muito legal Pelo menos é o que diz a minha ficha criminal Eu tentei me defender e mostrar quem tem razão E peguei mais de 200 anos de detenção Foi muito importante pra pensar na vida Mas eu não gostei da comida E da liberdade não se abre mão Então achei na dinamite a solução Nada que eu ache bonito Sei que não tinha o direito Não resolvi o conflito quando matei o sujeito Admito que enfureço se me faltam com respeito E o que está feito, está feito Nada muito bom Mas eu não posso reclamar Cheguei muito mais longe do que eu pude imaginar Deveria me encontrar em melhor situação Poderia ter ficado menos tempo na prisão Eu tenho consciência do que fiz E só lamento não ter feito direito Matei e sei que mereço morrer Não mataria se não tivesse porquê Nada que eu ache bonito Sei que não tinha o direito Não resolvi o conflito quando matei o sujeito Admito que enfureço se me faltam com respeito E o que está feito, está feito